E hoje eu vou ensinar para vocês como ter todos os filtros do Viscocam liberado de forma gratuita. Para começar, se você tem um aplicativo no celular, você vai ter que desinstalar para que não tenha nenhum problema e você consiga fazer todo o procedimento do vídeo. Ficou curioso? Então assista o vídeo até o final. Vamos começar a mexer nas configurações do celular para liberar o download de fontes de conhecida, porque vai ser de um link, de um site e não do Play Store. Então você vai lá, modo segurança, vai procurar lá download de aplicativos ou aplicativos, isso vai defender do seu aparelho. E aí você ativa, você bota ligado. Pode ficar tranquilo, porque de onde a gente vai baixar não tem vírus nenhum. Eu já fiz e vou fazer todo o passo a passo aqui com vocês para comprovar isso. Então feito isso, vamos começar a instalar o aplicativo. O link para baixar o arquivo está no blog roqueirevaidosa.com. Eu vou deixar aqui embaixo também, tá? Um direcionamento para o blog para você poder fazer esse download de uma forma mais rápida e mais segura. Depois que você fizer o download, você vai abrir e vai executar ele. Vai aceitar tudo, vai clicar em próximo e vai começar a instalação no seu aparelho. Lembrando que para funcionar é preciso que você não tenha o Viscocam no seu celular. Então tem que desinstalar mesmo, tá? Vai demorar alguns segundinhos para poder instalar. Deixa aí um pouquinho. Tem celular que demora mais, tem celular que demora menos. Depende da sua internet e depende também do Android. Pronto. Já instalado, é só abrir e usar os filtros da maneira que você quiser. Dá para editar também. Tudo normal como o outro aplicativo. Então aí, ó. Está todos os filtros liberados. Eu estou mostrando para vocês aí como é que realmente funciona. Todos eles, do A ao Z, está tudo aí liberado de forma gratuita para você usar e organizar o seu feed no Instagram. Então não esqueça de dar o curtir aí no vídeo. Se você gostou da dica, se essa dica vai ser útil, dá o curtir aí. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou. Se você conseguiu, se você não conseguiu, entre em contato comigo pelo meu Instagram arroba roqueira e vaidosa, como está aí na telinha. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Aproveita que você já está pelo celular assistindo esse vídeo. E clica aí em inscrever-se. Ativa as notificações também para você ficar aqui juntinho, que eu vou vir com mais dicas. Um super beijo da Pitu. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho